Filinto 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 A nossa vida é um carnaval A gente brinca Escondendo a dor E a fantasia Do meu ideal É você Meu amor Sopraram cinzas No meu coração Tocou o silêncio Em todos os clarins Caiu a máscara Da ilusão Dos Pierros E Arlequins Vê Colombinas azuis A sorrir Lara Vê Serpentinas A luz reluzir Vê Os confetes Do pranto No olhar Desses palhaços Dançando no ar Quanto riso Oh, quanta alegria Mais de mil palhaços Mais de mil palhaços No salão Arlecleg Estachando Pelo amor Da colombina No meio Da multidão Foi bom te ver outra vez Tá fazendo um ano Foi no carnaval Que sou Eu Sou aquele perro Que caçou Que te beijou Meu amor A mesma máscara negra Que cobre o teu rosto Eu quero matar a saudade Aí Deixa eu